Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de circuitos elétricos Hoje a gente vai estar justamente fazendo uma simulação referente a um circuito elétrico Utilizando interruptor tipo escada ou o interruptor 3-way Então no caso, utilizando dois interruptores para justamente ter um acionamento contínuo de uma lâmpada Então nesse caso do interruptor 3-way, ele possui justamente três contatos Ele também é chamado, esse circuito é também chamado com retorno paralelo Justamente por causa dessa condição lógica aqui dos fios que alimentam a entrada justamente do interruptor 3-way Então vamos analisar aqui o circuito e depois a gente segue para a simulação Nesse caso aqui, a gente vai observar que a gente tem aqui a fase e o neutro Nesse caso, a gente tem o acionamento da fase chegando aqui no primeiro interruptor Ele está chegando aqui na entrada E aqui a gente tem justamente o direcionamento do contato Ou seja, o contato ele sempre vai estar pegando aqui em uma das saídas do interruptor Então nesse caso aqui, observando o circuito aqui do jeito como ele está O contato que está pegando ali justamente na fase Ele vai estar mandando a corrente aqui para esse caminho Então a corrente vai estar justamente aqui chegando nesse ponto aqui Ela está justamente indo aqui para a saída do segundo interruptor E justamente dando essa lógica aí do retorno paralelo Então ele está chegando aqui nesse ponto aqui e não está seguindo mais A lâmpada, no caso, está aqui em contato no negativo, no neutro aqui E ela está chegando aqui nesse ponto A alimentação dela E para o outro lado, que é justamente aqui É chegada da fase para poder acionar ela E aí nesse caso aqui, na condição que ela está agora Ela está justamente desativada Ou seja, ela está desativada E aí justamente quando ela tiver a mudança de contato em um dos dois interruptores Ela vai estar justamente acendendo Ou seja, sempre que ela estiver acesa Qualquer um dos dois interruptores, quando acionados, vão ligar a lâmpada E da mesma forma, quando ela estiver ligada, qualquer um dos dois interruptores, quando acionados Vão fazer com que a lâmpada seja desativada Então exemplo, vamos imaginar aqui que seja o interruptor 1 acionado Então ele vai mudar a condição do contato dele Ele vai ter justamente essa modificação aqui do contato E na modificação do contato, o que é que vai ocorrer? A gente vai ter a fase chegando Aqui na entrada do interruptor Só que agora ele vai estar seguindo esse caminho aqui Então, seguindo esse caminho aqui Você observa que vai estar justamente mandando a fase para a lâmpada Fazendo com que ela fique ativada Ou seja, que ela venha a acender Na condição inicial desse circuito, a lâmpada está desativada E agora aqui a fase está chegando, acionando a lâmpada Ou seja, se você acionar novamente esse interruptor 1 Ele vai mudar para aquela condição que a gente tinha visto Ou seja, vai desativar novamente a lâmpada Mas aqui vamos analisar se a gente mudar a condição do interruptor 2 Ou seja, se a gente mudar a condição do interruptor 2 O que é que vai acontecer? Esse contato aqui, ele vai vir para esse ponto aqui Ou seja, aqui vai ter justamente um bloqueio na passagem da fase E esse novo contato A gente vai estar vendo que ele vai estar fazendo justamente esse contorno aqui Para um ponto que vai estar com o contato aberto Já que a gente está simulando que esse interruptor 1 Ele mudou a condição dele Ou seja, se o interruptor 1 estiver ativado A lâmpada estiver acesa e a gente acionar o interruptor 2 Automaticamente ele vai desligar a lâmpada E aí nesse caso aqui, se a gente estiver nessa condição inicial Na condição inicial do circuito E acionar o interruptor 2 O que é que vai acontecer? A fase que estava justamente chegando nesse ponto aqui Estava bloqueada, ela vai mudar o contato E ele vai chegar aqui nesse ponto Mandando justamente corrente lá para a lâmpada incandescente E acionando a lâmpada Então essa é a interpretação do circuito E agora a gente vai ver a simulação dele Tá bom? Bom, aqui no caso da simulação A gente está utilizando aqui a tensão de 24 volts Para poder simular no circuito aqui que a gente conseguiu montar E aí no caso, a gente pode observar que justamente na condição inicial Simulando a mesma lógica do circuito anterior A lâmpada está aqui desativada Então a gente tem os dois interruptores A gente pode observar a fase chegando aqui nessa linha aqui Rosa, ou seja, ela está ainda chegando aqui nesse ponto Não está seguindo E aí justamente quando a gente ativar qualquer uma das botoeiras A lâmpada vai mudar a condição dela para acesa Então nesse caso aqui você observa que a corrente está seguindo esse percurso Ativando ela Então na mesma botoeira que a gente acionou A gente pode estar justamente acendendo e apagando a lâmpada Então ela acesa, se a gente mudar a condição da segunda botoeira Ela vai estar mudando a condição da fase E a mesma situação Acendendo ou desligando a lâmpada E essa lógica é muito chamada Lâmpada de escada Que é justamente para que você consiga acionar ou desativar a lâmpada Tanto se você estiver em cima Quanto embaixo Para justamente não ter que ficar subindo e descendo Para poder estar desativando ou acionando a lâmpada Então essa aqui é a lógica do circuito Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal Toda semana tem vídeos novos Valeu! Não deixe de se inscrever no canal